Música Substituir os fertilizantes químicos pelos naturais e aumentar o teor de matéria orgânica no solo. Essas são algumas motivações para o uso da glicídia em substituição aos caros fertilizantes nitrogenados. Na reportagem no quadro Janela Rural, confira os resultados de pesquisa sobre as propriedades da leguminosa e seu uso como adubo verde nos coqueirais. Quem explica para a gente essa experiência é o pesquisador Humberto Hollenberg Fontes, que vem testando o uso da glicídia como fertilizante biológico para adubação dessa variedade híbrida de coqueiro, que já está com 4 anos e é cultivada em sistema de sequeiro, ou seja, sem irrigação. A glicídia é altamente tolerante à seca, ela consegue produzir em condições desde o litoral até a região do semiárido, e ela é de múltiplo uso porque ela é utilizada como adubo verde, como nós estamos testando aqui com coqueiros, ela pode ser utilizada também como forrageira, material proteico para os animais, para ruminantes, e hoje nós já temos produtores que utilizam isso, substituindo totalmente, ou pelo menos grande parte da ração proteica, e ainda pode ser utilizada como cerca-viva forrageira, substituindo os moirões, né, para realmente você ter uma cerca permanente que vai também lhe produzir alimentos. Então, é uma planta que só tem vantagem. No experimento são plantadas 4, 8 e até 12 plantas na linha de plantio do coqueiro. Todo o material verde é depositado num raio de cerca de 2 metros junto ao pé do coqueiro. O espaço entre plantas pode ser utilizado para culturas mais rápidas, de subsistência de acordo com o solo, e revela resultados bem interessantes, que podem substituir a adubação mineral. Nós comparamos a adubação nitrogenada com ureia, normalmente recomendada no sistema de produção da Embrapa. A gente faz comparações com 100%, 60%, 66%, 33% de ureia, em relação à glericídia que nós utilizamos 4, 8 e 12 plantas para cada coqueiro. Então, vamos pensar assim, quando a gente utiliza 12 plantas de glericídia para o coqueiro, ela supre totalmente a necessidade de nitrogênio fornecida através da ureia, com a vantagem de que realmente o coqueiro tem um desenvolvimento bastante superior em relação ao sistema de utilização com a adubação química. O pesquisador explica que a glericídia é uma árvore que apresenta rápido crescimento e capacidade para adaptar-se a solos pobres e ácidos com vigor. Observe as folhas bem verdes, mesmo no solo arenoso. A planta também tolera períodos de estiagem, contribui para a melhoria da fertilidade dos solos por fixar nitrogênio nas raízes, além das várias possibilidades que ela oferece. O objetivo desse trabalho, na verdade, é substituir a adubação nitrogenada com ureia, que é um produto químico, né? A gente sabe que são fontes não renováveis de energia, e pela adubação verde com glericídia. A glericídia é uma leguminosa que fixa naturalmente o nitrogênio do solo através de bactérias, no gênero risóbio, e produz uma biomassa. Essa biomassa é utilizada para fazer a adubação verde, fornecendo assim o nitrogênio que a planta requer. A adubação verde com a glericídia é feita a cada seis meses em média, quando a planta é cortada e são utilizadas as partes mais verdes e tenras. Se faz o corte, pelo fato de ser perene e arbórea, esse corte pode ser feito a cada quatro meses, seis meses, e ela rebrota, mesmo em condições adversas, e esse corte vai sendo feito normalmente, periodicamente. Inicialmente a gente fez o plantio e o primeiro corte só depois de um ano, mas a partir de um ano esse corte tem sido feito a cada seis meses, mas pode ser reduzido em função das condições locais de solo. Para as pesquisas, o material que é depositado em cada coqueiro está sendo pesado para avaliar a quantidade de material verde e seco necessários para obter a adubação ideal para os coqueiros. Tem um custo de mão de obra que, na verdade, realmente tem que se pensar em como mecanizar em grandes áreas, mas o que a gente tem que ter em mente é que isso tem um ganho ambiental muito grande. Então nós estamos trabalhando com um método natural de fixação biológica do nitrogênio, que isso vai ir de graça para o solo e que, a princípio, o químico pode até ser mais barato, mas a gente sabe de todas as consequências que tem a utilização de produtos químicos em termos de contaminação do meio ambiente, e o nitrogênio realmente é um elemento altamente contaminante. Na segunda reportagem do quadro Janela Rural, saiba qual a melhor forma de plantio da gliricídia em uma plantação de coco, tanto para o plantio em triângulo quanto para o plantio em quadrado. O plantio da gliricídia pode ser realizado em consórcio com o coqueiro, obedecendo a mesma linha do plantio do coqueiro, tanto com plantas jovens, em fase de desenvolvimento, ou com plantas já desenvolvidas. A recomendação é o uso de 12 mudas de gliricídia entre dois coqueiros. As mudas devem ser plantadas em três linhas de quatro plantas cada. Para realizar o plantio correto de gliricídia na área, recomenda-se fazer o balizamento prévio utilizando piquetes com os espaçamentos a seguir. Normalmente, com coqueiros híbridos, a medida entre as plantas é de 8,5 metros em forma de triângulo. Comece a plantar as mudas de gliricídia a uma distância de 2,75 metros do tronco do coqueiro. As linhas com as mudas devem ter o comprimento de 3 metros. A distância ideal entre uma muda e outra é de 1 metro na linha e de 1 metro na entrelinha. Quando se faz um plantio enquadrado, principalmente entre os pequenos produtores que cultivam o coqueiro gigante, o plantio de gliricídia pode ser realizado obedecendo também a linha do coqueiro. Nesse caso, existe maior disponibilidade diária para o cultivo consorciado nas entrelinhas de milho, feijão ou mandioca, ou com todas essas culturas consorciadas juntas. Há maior incidência de raios solares nesses cultivos. Dessa forma, o produtor tem maior aproveitamento da área. Como nós falamos anteriormente, uma das alternativas de plantio do coco é a utilização em sistema consorciado com culturas de ciclo curto. Normalmente, milho, feijão ou mandioca são as culturas mais utilizadas, principalmente por pequeno produtor. Nesse caso, o que pode ser feito? Ao invés de se utilizar o sistema de triângulo, como nós mostramos anteriormente, pode-se usar o sistema de enquadrado, plantio enquadrado. Nesse caso, nós temos aqui um espaçamento de 10 por 10 metros. O que é que isso favorece? Possibilita justamente o plantio dessas culturas por um maior período de tempo em função da maior luminosidade que nós temos aqui na entrelinha. E o que nós estamos propondo? Um sistema em que você agrega, além das culturas consorciadas, o sistema com gliricídia, adubação verde com gliricídia. Na linha do coco, nós temos aqui uma linha de gliricídia. E na entrelinha também, para fazer uma adubação do solo. Então, essa área poderá ser, já foi implantada com esse objetivo e pode ser utilizada justamente para plantio dessas culturas consorciadas no início do período chuvoso, se fazendo a adubação adequada e se planta normalmente as culturas, principalmente a mandioca é a cultura mais utilizada por pequenos produtores. Mas pode se plantar o milho, o feijão de corda ou outras culturas, desde que se faça a correção da adubação. E o pesquisador Humberto Rollemberg mostra o rápido crescimento da gliricídia, que pode ter até dois cortes das folhas por ano. Bom, nós temos aqui a gliricídia, dois meses após realizar o corte, ela já rebrotou, isso foi feito realmente no mês de maio e junho, e nós estamos agora em agosto, período chuvoso do ano. Esse material, quando foi recortado, a biomassa verde, folhas e ramos externos, foi depositado na zona do coroamento do coqueiro para efetuar justamente a adubação verde. No final do ano, mês de outubro ou novembro, nós, aproximadamente seis meses após o primeiro corte, será feito esse segundo corte e uma nova deposição na zona do coroamento do coqueiro. Então, na verdade, nós utilizamos dois cortes por ano para fazer a adubação verde. Na Seasa de Porto Alegre, as maiores elevações de preços foram verificadas na cabeça de couve-flor, vendida a R$ 2,08, com elevação de 24,55%. E no preço do pé de alface, comercializado a R$ 0,50, com aumento de 21,95%. As maiores baixas foram detectadas no preço do quilo do pepino salada, comercializado a R$ 1,00, com queda de 20%. E no preço do quilo do pimentão verde, vendido a R$ 4,00, com redução de 11,11%. No próximo bloco, tem a receita da semana. Aprenda a fazer o docinho de feijão branco. Aprenda a fazer o docinho de feijão branco. Legenda Adriana Zanotto